E aí galera, mais um vídeo aqui, agora episódio 3 de vida em Minecraft, pode crer, pode crer, já tá de manhã, já tá de manhã, já tá de manhã, já tá de manhã, vamos sair, vamos sair, ué, cadê o sol, cadê a bosta do sol, acho que tá por ali, tá por aqui, não, tá lá, pode crer, vai pra lá, então vamos terminar nossa construção galera, nosso projeto, pode crer né, vou começar aqui, galera, eu fiquei muito triste galera, acho que eu vou começar a fazer um novo mundo, por quê? Porque um cara entrou e comentou o primeiro episódio do meu vídeo e falou que eu tava sendo editor de mapa, primeiro eu não conheço se tá o editor de mapa, e eu jogo Minecraft há muito pouco tempo pra saber o que é o editor de mapa, então, pô, isso me deixa meio triste né, velho, desculpa grigo galera, isso me deixa meio triste né galera, pô, fazendo vídeo meio de boa, o cara vai lá e fala aí, Pô, isso, puta falta de sacanagem né, beleza, vamos fazer o teto, não sei o que eu faço aqui, vou ver se tem mais no meu baú galera, calma aí, segura as ponta aí, E aí galera tô com bastante de madeira pode crer, Beleza vamos lá, Saindo aqui, vamos lá, 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 Opa, lagou, lagou, lagou. Quer dizer que tá carregando alguma coisa. Não sei se a minha versão já tem lobo, mas se eu ver um lobo eu gravo e mostro pra vocês. A gente domestica, como posso dizer, viradono, entre aspas, de um lobo com osso. Osso daqueles esqueletos de bosta lá, né. Dropa, eles dropam osso, eu acho, né. De manhã a gente seria andado e bastante, então dá boa. Dizem que é bem raro, galera. Raro ter aspas. Tem nas florestas, e nas florestas do norte, leste. Um de essas coisas. Tiger, eu acho. Uma coisa assim, sabe? É... Vamos fechar aqui... O último som ficou... O último som... O último vídeo ficou sem som, galera. É que eu gravei o vídeo e daí eu fui ver, tava sem som. Daí eu fui ver as minhas configurações e meu computador é bem filha da mãe, sabe? Ele... 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 Desativa o som cada vez que eu ligo ou desligo o computador. Tá aí, ele desativou e eu nem lembrei de ligar a bosta. Vê se de boa. Ah, só falando pra aquele cara que comentou que eu tô usando o editor de mapa. Eu vou... Eu queria falar pra ele se ele viu que eu tô usando o editor de mapa. Que se pra ele é editor de mapa... Pra mim é bug. Se ele não sabe. Pode ser chamado de bug também. Se ele é um... Então porque ele comentou... Deixasse, né, velho? Claro que eu já deletei o comentário dele. Mas ele é um grande palhaço, né, velho? Um cara assim, olha. Andar bem dentro... Tomar bem dentro do zóio dele. Então, galera. Esse foi mais um vídeo de Minecraft... Ah, galera. Eu ia mostrar pra vocês... Rapidinho. Pode ser, agora não dá. Vou dormir bem rapidinho e acordar amanhã, galera. Uh, bosta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um mod que meu amigo Josué fez. Deixa eu ver se tá no meu baú. Peraí, 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 peraí. Beleza, eu peguei aqui. Tá vendo essas coisinhas aqui, ó? Ó, vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Opa. Uma vez, galera, eu saí dentro de uma casa. Não é desse mundo, não. Mas um creeper caiu na minha cabeça, assim, velho. Explodiu na hora. Me deu uma raiva. Galera, tá... Tá vendo essa caixinha que eu tô segurando? Que tem uma picareta em cima? Esse mod foi o meu amigo Josué que criou. Viu? Os créditos são todos pra ele. É... A gente vai colocar ele aqui, ó. Imagina o que que vai aparecer. Tu... Um amigo? Pode crer. Daí... Deixa eu ver se tá aqui. Beleza, tá aqui, ó. Esse golden e esse sepul. Ó aqui, ó. Vai clicar com o direito em cima da casinha. Ele vai fazer uma casa pra ele. O que que é esse carinha? O que tem uma picareta em cima, ele é minerador. Isso aí, minerador. E o que tem uma... Opa, aqui... Só tem de picareta, mas na boa, na boa, na boa. Deixa eu instalar pra cá. Bosta. Porque minerador é bom. Você vem aqui com o tempo, clica com o direito. Ops. Aqui vai tá cheio de diamante, ouro. Claro que tem que esperar um pouco, né? O cara não é fadalhão pra fazer tudo isso. Veja que ele tá já fazendo ali. Deixa eu dar uma picareta de ferro pra ele. Pera. Aqui, ó. Beleza. Como é fácil de ser, né, mano? Ah, pode vir aqui. Ah, não, não, não. Pera aí, pera aí. Esse cara... Ele tá com uma pá. Ah, tá. É que quando ele estiver em pedra, galera, ele vai usar... Se parar pra falar, galera, 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 vai tudo. Quando ele estiver com uma... Em... Em pedra, ele vai usar a picareta. Quando estiver em... Em barro, areia, ele vai usar aquela parada ali. Então é isso, galera. Deixa eu iluminar a minha casa. Que... 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 O negócio é tudo bem iluminado. Vou te querer, vou te querer. Você não vai pegar fogo nessa voz. Não é na boa, galera. Então... É isso, galerinha, 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 galerinha... Então é isso, galerinha. Até o episódio 4. E esse já deu um mó tempão. É... E pra esse cara que falou que eu estou usando editor de mapa... Quero falar pra ele tomar bem dentro daquele lugar que ele gosta lá, beleza? E no próximo vídeo eu vou mostrar. Tem... Tem carinha que dá pra fazer... Que faz plantação, essas coisas. Então... É isso. Falou! Tchau!